Você sabe que minha avó sempre falava assim, né? Olha, tudo que é barato é uma porcaria. Ela tá errada. Erradíssima, minha avó. Se você passar aqui na Byron, vai ver que esse ditado não tem nada a ver. Aqui o preço é bom, é barato, mas o produto tem uma qualidade excelente. Você vai gostar, certo, Luizão? Certo. Posso começar por aqui? Vamos lá. Olha só, pra você ter uma ideia, tudo fabricação própria. Byron, camiseta, polo listada e sair por aí. Quanto que você faz? Essa, R$2,490. R$2,490, olha. Essa aqui, Florida, quanto que você faz? R$2,490. Sim, e tem essa outra listadinha aqui, quanto que você faz? R$2,490. Você viu como é barato? E a qualidade é de primeira. Vale a pena, se você não conhece, vale a pena passar aqui, tá? Agora, a camiseta da Byron Gola Careca, veja o que tem na frente. Veja o que tem atrás. Estampa, quanto que você faz essa aqui, camiseta estampada? R$990. R$990. Essa outra com essa baita estampa bonita aqui, e essa outra aqui, quanto que você faz? R$990. Esse rapaz, parece repetição, é que o preço é muito bom. Essa aqui, básica, quanto que você faz? R$990. R$990, olha, tem muita coisa, tá? R$990. Bermuda com detalhe aqui, ó, barbante, bolso atrás, qualquer uma dessas, quanto você tá fazendo? R$590. Isso aqui tá de graça, hein, meu? R$590, uma bermuda super legal da Byron, qualidade lá em cima, olha o elástico, olha aqui, ó, tá? Lindona, hein? R$590? R$590. Barataça. Calça, calça jeans, essa color aqui, tanto uma como a outra, o mesmo preço? Tudo mesmo preço. É unisex? Ou não? É masculina e feminina? Tem masculina e tem feminina. R$2,900. R$2,900, qualquer uma dessas, R$2,900, tá? E pra terminar aqui, ó, bermudas por R$2,500, qualquer uma dessas? Qualquer uma. R$2.500. R$2.500. Masculina e feminina. Masculina e feminina, tudo fabricação da Byron, pra te provar aqui. Preço bom e qualidade você encontra aqui na Byron. Em dois endereços abertos nesse domingo, qual horário? Das 10h às 18h. Avenida Pavão. 707, Moema. Moema, e? Doutor César, 312, Santana. Santana. Telefone qualquer dúvida, fala um. 531-6711. Byron, não se esqueça, hein? Não se esqueça. Não se esqueça. Obrigado.